O leiro é a palavra, é o que você vive, é o que você tem que ver, é com alegria, minha gente. Então vamos juntos fazer uma oração antes de começarmos com o ensino de hoje. Pai, eu te agradeço pela tua palavra poderosa. Ó Jesus, Salvador maravilhoso, obrigada pela sua palavra. Eu te peço, Senhor, ministra a sua palavra para que o seu povo, Senhor, receba o que cada um precisa hoje. Venha de uma maneira gloriosa, Senhor, atender toda a necessidade e responder a todas as orações e todo o clamor dos corações. E atende o clamor do seu povo hoje. Que os milagres aconteçam e todos nós dizemos. Amém. Aleluia. Então vamos lá, continuar. Porque, olha, para nós recebermos, nós precisamos mesmo da fé. Mas nós precisamos entender que este Deus, ele quer de nós uma obediência e uma submissão. Não é? Aquilo que ele diz. Então nós vamos ver um exemplo aqui de submissão, porque na vida nós somos submissos a muitas coisas. Por exemplo, na nossa casa, nós somos submissos às contas que nós temos que pagar. Ou não? Nós temos compromissos? Então é isso que eu quero dizer. Submissão aos compromissos. Ou nós somos submissos a uma amizade. Porque se um não for submisso ao outro, acabou, né, gente? Então nós somos submissos a muitas coisas. E nós precisamos entender que também nós precisamos ser submissos à palavra e a Deus. Para nós, para haver um relacionamento adequado, onde nós vamos ser abençoados. Porque essa submissão está aliada à humildade. Que é daí que vem a obediência. Então submissão, humildade, obediência. Sabe? São três coisas que andam juntas. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Para nós vermos um exemplo de submissão em Daniel. Abre a sua Bíblia em Daniel. Capítulo 3. E nós vamos ver quando Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro gigante. E deu ordens para que o povo todo viesse a adorar essa estátua. E que quando tocasse as trombetas e tudo mais, todas as pessoas, a nação inteira, todo mundo, tinha que se ajoelhar, tinha que se dobrar diante desse Deus. Que é uma estátua de ouro que ele mandou construir gigante. E ai de quem não se dobrasse a esse Deus que ele adorava. Então vamos ver lá no versículo 4 de Daniel 3. Diz assim. Então, diante desse som, todo mundo. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então a ameaça era terrível. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então veja o versículo 12, para não ficar muito extenso. Aí foram lá já dar as informações ao rei. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Eles eram hebreus, mas eles moravam dentro do palácio, né? Servindo o rei e Daniel era o governador. Junto com esses três aqui amigos, que é o Sadraque, Mesaque e Ebedenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem nem adoram a imagem de outro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Ebedenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Ebedenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da arpa, do saltério, da gaita de foles, prostraivos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Ebedenego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrarmos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Ebedenego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Ebedenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, aqui nós vemos o oposto da submissão, mas, gente, da submissão do que é do diabo. Então, tudo que é do mundo, todas as coisas que o diabo põe, porque ele quer nos forçar a nos dobrarmos a ele, nós não podemos nos submeter. É isso que Deus quer nos ensinar, que nós temos que nos dobrar a palavra de Deus, aquilo que Deus diz. Caso contrário, nós estaremos sendo submissos a um diabo, tá, gente? A obrigações que não vêm de Deus. Então, por isso que nós temos que conhecer a palavra, temos que orar em línguas e nós temos que ter discernimento do que é que nós temos que nos submeter ou não, né? Porque o diabo, ele vem sempre camuflado, ele vem sempre de uma maneira que parece que aquilo é o correto. Então, nós precisamos ter cuidado. Tá, então nós precisamos entender também que submissão não é apenas vir à igreja, porque somos salvos, porque somos crentes, porque aceitamos Jesus. A nossa submissão tem que ser aquilo que Deus fala, é além disso, tá? Porque vir à igreja pode ser só um hábito e não uma submissão do que nós devemos fazer, tá? Então, aqui eles foram submissos, sim, a Deus, né? Certo? Mas não à ordem do diabo. Então, nós não vamos ter força para nós não aceitarmos a submissão ao diabo se não for pela ação do Espírito Santo e da palavra, certo? Então, por isso que vem toda a oração. Porque o diabo, ele vai querer fazer coisas para a gente se dobrar a ele. Presta atenção na sua vida, porque muitas coisas vêm para você se dobrar. Mas muitas vezes você vai ter que dizer não, porque se é do diabo. Se é de Deus, sempre sim. Porque às vezes é difícil, mas tem que ser sim. Então, agora nós vamos ver um outro modo, então, de submissão agora aqui. Mas, no caso aqui, nós vimos que eles foram submissos a Deus, não ao diabo. Nós vamos para Jonas agora. Deus fala com Jonas, diretamente com Jonas. Então, vamos começar aqui no versículo 1, mesmo, Jonas capítulo 1. Porque Deus dá uma ordem para ele e ele não quer obedecer. Como eu disse, nem sempre obedecer o que Deus manda se submeter é fácil. E às vezes eu posso até nem concordar com o que Deus fala, certo? Mas é uma submissão. Então lá, Jonas capítulo 1. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse Que se passa contigo? Agarrando no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor Porque ele o havia declarado Disseram-lhe Que te faremos Para que o mar se nos acalme Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso Respondeu-lhes Tomai-me e lançai-me ao mar E o mar se aquietará Porque eu sei que por minha causa Vos sobreveio esta grande tempestade Então aqui nós vemos o oposto da submissão Ele foi Não se submeteu a palavra do Senhor O mal veio para ele Então ele passou três dias na barriga do peixe Em desobediência Muitas vezes as pessoas não se submetem Aquilo que Deus diz por não confiar na palavra do Senhor Então a submissão vem da confiança que tem que ter a Deus Se eu não confiar em Deus eu não vou me submeter Não tem como eu obedecer Eu talvez não concorde com o que Deus mande eu fazer Mas se eu confio eu tenho que ser submisso Então acompanhando Exatamente o que Jesus foi né gente Jesus foi submisso a Deus, ao Pai Inteiramente Mesmo quando não era a vontade dele Afasta de mim Senhor este caso Mas se é da sua vontade que seja efeito Então Jesus foi submisso porque confiava no Pai No que era o plano Enfim O que Deus estava designando Aquela situação O propósito para aquilo Então se eu não confio Porque aqui no caso ele não confiou em Deus Porque eu não vou falar com os ninivitas Porque eles não vão obedecer coisa nenhuma Ele não creu Que se Deus mandou Ele ia fazer É diferente de quando Jesus fala para Pedro Ele fala Olha eles estão aí pedindo para pagar o imposto Nós não precisamos Jesus falou Mas vai Pega o primeiro peixe E tira da boca dele A moeda Vai e paga o nosso imposto Então isso é uma confiança Vocês entendem? Se submeter Aquilo que Deus manda O que que Deus manda? Digamos Deus manda eu perdoar ou não? Então eu sou ofendida Recebo uma grande ofensa Uma situação muito difícil Mas Jesus já nos ensinou Claramente Perdoa Mas como que eu vou perdoar com a cabeça? Não Isso é algo sobrenatural Isso vem de um poder sobrenatural Então eu tenho que estar na presença de Deus Orando Como a gente já sabe Confessando esse perdão Pedindo ao Senhor que abençoe a pessoa Até que o Espírito Santo vai agindo No coração Não é? E a gente fica totalmente livre Daquela mágoa Daquele ódio Da vingança E a gente esquece E é capaz de imaginar Estar na presença daquela pessoa Abençoando ainda Aquela pessoa Então isso é o perdão Verdadeiro Enquanto a gente está com repugnância A pessoa que nos ofendeu Nós não perdoamos Quando nós já somos capazes De admitir Numa imagem Onde nós nos aproximamos Com este amor ágape A esta pessoa Nós já perdoamos Então por isso que é sobrenatural Nós temos que adorar muito a Deus Para nós conseguirmos perdoar Então parece uma coisa de louco Para o mundo é Mas para Deus não é Então se Jesus fala isso Nós temos que ser submissos Vocês estão acompanhando? Se eu quiser ser abençoado Que as minhas orações Sejam atendidas E que o diabo Não faça coisas piores Na minha vida Eu tenho que ser submissa Aquilo que Deus disse Eu dei o exemplo de perdão Que é algo muito fácil E que todos nós Temos que lidar com isso Certo? Mas cada um se encaixa aí Na sua vida Na sua situação Sobre aquilo que Deus Diz para fazer Vocês estão acompanhando? Então aqui Deus dá a palavra Para ele Ele não confiou em Deus Ele achou que Deus Não ia salvar Os ninivitas Que a palavra dele Não ia ter força Claro Por isso que ele não foi Então ele não confiou Ele não teve fé Não se submeteu Está acompanhando? Amém Então é por aí Então tipo Deus falou para eu perdoar Eu não estou confiando Que ele vai Fazer um milagre Na minha vida Quando eu perdoar mesmo Eu agora estou orando Eu consigo ver Uma cena diferente Daquela Da mágoa Do ódio Da dor Da raiva Do ressentimento Da vingança De querer o mal Então agora eu consigo ver Uma imagem boa Eu abençoando Aquela situação Aquela pessoa Eu sendo um canal De Deus Para abençoar Aquela pessoa Mas com muita alegria Com muita vontade Então quando eu chego Nesse ponto Deus pode vir me abençoar Porque Desobstruiu Aquele canal Onde eu entreguei Para o diabo Então todas as áreas Da minha vida Vão estar livres Para serem abençoadas Vocês estão acompanhando? Gente Então É Não é fácil Porque Com o sentimento Ninguém perdoa Porque o sentimento Está machucado Mas é com a força Do espírito Que é sobrenatural Então a força Do espírito Vai dominar a alma O sentimento Vai ficar banhado Nessa palavra E no amor Ágape E vai mudar a história Tá? Então entra aí A confiança No que Deus diz Deus diz Que é para fazer assim E quem tem confiança Se submete Quem submete Tem fé Né? Então é por aí Que nós vamos Receber Então vamos lá Para Filipenses Capítulo 2 De Filipenses É versículo 1 Então diz assim Se há pois Alguma exortação Em Cristo Alguma consolação De amor Alguma comunhão Do espírito Se há Entranhados Afetos E misericórdias Completai a minha Alegria De modo que Penseis A mesma coisa Tenhais O mesmo amor Sejais Unidos De alma Tendo o mesmo Sentimento Nada Faz Que sejamos Submissos Uns aos outros Porque entra o amor Aqui Vai entrar o amor Vai entrar o perdão Né? E vai entrar É... Assim... Compartilhar Cada um Do que é Aí no 5 Tende em O mesmo sentimento Então Jesus se humilhou Assumindo a forma Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança De homens E reconhecido em figura humana Assim mesmo se humilhou Tornando-se obediente Até a morte Morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobremaneira Ele deu o nome Que está acima De todo nome Então Jesus se humilhou A palavra de Deus aqui Que ele se humilhou Se humilhar Quer dizer Ele chega Num lugar De pensar igual É isso que é se humilhar Vocês entendem? É isso que é humilhar Porque Jesus chegou Nesse lugar De pensar igual ao Pai Então ele Se humilhou Para pensar Igual a Deus Deus chama isso de Humilhar-se Tá? Então às vezes A gente não entende Muito bem O que é esse negócio De ser humilde Né? Então Pensar igual a Deus Quer dizer Eu estou tirando Toda a minha altivez mental Segundo a Coríntios Que a gente estudou bastante Né? Capítulo 10 Então Onde nós temos que expulsar Toda essa altivez mental Todos os pensamentos Que são contra Cristo Jesus Então quando nós somos Humildes Nós aceitamos Os pensamentos dele Isso é o ser humilde Aceitar O que Deus Pensa O que Deus Acha O que Deus fala E como Essa obediência De Jesus Nós vamos Ele passa para nós A condição de obediência Mas nós vamos ver Se somos obedientes E se conseguimos Essa humildade Quando os testes vêm Nem sempre é fácil Mas se a gente errar No primeiro teste No segundo Vai sempre ver Os testes vão continuar vindo Hum Até que a gente Fique aprimorado Né? E vença Porque às vezes a gente Ah, mas eu estava indo tão bem Puxa vida Achei que eu já tinha vencido Mas aí veio um teste Deu uma escorregadinha Não tem importância Deus sabe Das nossas fraquezas O que importa Sabe a nossa perseverança Em confiar Nesse amor de Deus Que ele tem por nós E que ele disse Jamais te deixarei Nem te abandonarei E ele estende a mão Porque sabe Que da nossa fraqueza E nós precisamos dele Nós não conseguimos Fazer nada sozinhos É com o poder dele Puxa, eu achei que eu estava ótimo Deus não vai, sabe Estender a vara E castigar E amaldiçoar Isso não existe Ele está chamando de volta Ele quer essa reconciliação com ele Novamente Vamos ficar firme Vamos ficar obedientes Submissos Porque quando o teste vier Quem sabe Já vai ser a mês que vão passar Né? Agora se nós Fizermos como Jesus fez aqui Porque ele fez uma opção Né? De ser humilde e obediente Que ele podia Também descartar Ele podia Claro, gente Que ele podia Mas ele não quis Então ele é exemplo Por isso que ele é exemplo Porque ele optou o certo Então nós devemos Seguir o exemplo de Jesus De nós buscarmos Essa humildade E esta obediência E se nós conseguirmos Perseverar Na humildade Na submissão E nesta Obediência Isso vai, gente Afetar a vida das outras pessoas Você pode estar certo Sabe? Vai ser tão poderoso Tão poderoso Porque nós Perseveramos Igual Jesus fez Chegou até nós Tá? Se nós conseguirmos Deus vai poder agir Através de nós Para outras pessoas Elas vão ser afetadas Tá? Porque os testes Estão por aí Não é? Então nós temos que pedir Para Deus Sempre Senhor Me ajuda Espírito Santo Me ajuda Para eu ser submisso A vontade de Deus Meu Pai Porque eu quero ser Submisso Eu quero fazer A vontade Porque é só lucro É ganho Tá? É que com a alma A gente não vai conseguir Com a nossa mente Nós não vamos conseguir Mas com o nosso espírito Nós conseguimos Então é treino Né, gente? Então orando Nós vamos ver O quanto Nós somos Submissos A Deus Quanto Que nós Estamos conseguindo Ser submisso Procura você observar Na sua vida Se você está conseguindo Ser submisso Obediente A Deus Para que as pessoas Possam ser Tocadas Então agora Que nós Já entendemos mais Sobre essa O que é Submissão O que é Se humilhar Como Jesus fez aqui Vamos ler de novo Esse pedaço Para ficar bem claro agora Então ele diz Se há pois Alguma exortação Em Cristo Alguma Consolação De amor Alguma Comunhão Do Espírito Se há Entranhados Afetos E misericórdias Completai A minha alegria De modo Que penseis A mesma coisa Gente, pensar A mesma coisa É o que Deus Pensa, tá? Não é que eu vou ter Uma ideia E quero que você Tenha a minha E você tenha a sua E eu penso igual Não é isso É pensar Igual Deus Isso dá A alegria geral Tá? É demais Então, completai a minha alegria De modo que penseis A mesma coisa Tenhais o mesmo amor Amor de Cristo Jesus Sejais unidos de alma Tá vendo que quem desune a alma Não é espírito O espírito Tá sempre Perfeito Ele nasceu Perfeito Agora a alma Que se desajusta Então ela tem que Se adequar ao espírito Por isso que ele diz aqui Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento O sentimento de Cristo Jesus A palavra O que Deus é Tá certo agora? Porque as vezes as pessoas Pensam que tem que ser Um grupinho Que sabe gente De ter um partido Não é isso Não é partidarismo Tá? É a palavra de Deus Tá claro? Amém Isso Tem que pensar igual Gostar igual Querer igual Afeiçoado igual Nada façais Por partidarismo Ou vanglória Mas por humildade Considerando cada um Os outros superiores A si mesmo Entende então Que a submissão Que humildade A submissão Tá? Não ao pecado Hein gente? Vocês estão acompanhando? Tá bem claro Não tenha cada um Em vista O que é propriamente seu Se não também Cada qual O que é dos outros Porque gente É isso que Deus quer Que a gente seja Um pro outro Se Deus está te abençoando Essa benção É pra abençoar os outros E é por aí Jesus não foi uma benção Uma benção pra quem? Pra todos Ele é uma benção Mas a benção Fica pra ele Benção Tá? Então é isso Aí no 5 Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus O mesmo sentimento Pois ele subsistindo Em forma de Deus Ele é Deus Não julgou Como usurpação Ser igual a Deus Certo? Ele não veio como Deus Embora ele fosse Antes a si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De servo Tornando-se Em semelhança De homens E reconhecido Em figura humana A si mesmo Se humilhou Tornando-se Obediente Até a morte E morte de crosta Ele se despojou De Deus Do trono E se fez homem E se humilhou Então nós não temos Que fazer isso Quem somos nós? Meu Deus Né? Então ele foi Obediente Até a morte Porque o plano do pai Era que ele tinha que morrer Né? Pra nos salvar Agora nós temos Que morrer Pros pecados São todos aqueles ensinos Que nós estamos estudando Tá? E no nove Pelo que também Deus o exaltou Sobremaneira Ele deu o nome Que está acima De todo nome Então Jesus obedeceu Fielmente Foi humilde A vontade do pai É isso que nós precisamos Né? Nós temos que ser Humildes Nós temos que nos humilhar Assim Nos rebaixar mesmo Diante Do pensamento de Deus Da vontade de Deus Então procure saber O que Deus pensa Na situação da tua vida Que você enfrenta Problemas Seja o que for Adversidade Circunstâncias Como Deus pensa Então se humilhe Pensa como Deus Naquela situação E você vai ser Vitorioso Tá? É por aí também Que as bênçãos acontecem Né? Porque se não Não acontece bênçãos Se eu for arrogante Se eu não souber Se eu pensar errado Se eu usar minha mente Por isso que eu tenho Que ler bastante a Bíblia, né? Porque se eu usar minha mente Eu tenho uma altivez Mental Então sofismas Eu fico achando Coisas contrárias Do pensamento de Cristo de Jesus Que está escrito em 2 Coríntios Né? Vocês estão lembrados Tá, queridos? Então é isso que é Se humilhar Jesus deixou a sua própria vontade E seguiu e se humilhou Diante da vontade do Pai Isso que é Se humilhar Humilhai-vos debaixo Da mão poderosa de Deus E ao seu tempo Ele vos ressaltará Entendeu o que é isso? Humilhar Se submeter à palavra Deixa ela entrar Moldar você Ajustar você Você vai ser abençoado E o diabo vai ter que se mandar Valeu, queridos Oh, aleluia Esse Deus é maravilhoso Amém, Senhor Te louvamos, Senhor Por essa noite Te agradecemos, Senhor A presença do Espírito Santo Que nos ensina a palavra Com tanta simplicidade E clareza De como que nós vamos Nos humilhar Diante da sua presença Como nós vamos nos submeter Senhor, eu agradeço A tua graça liberada Quebrando fortalezas das mentes Para que toda altivez Seja rompida em todas as mentes Para que haja submissão E obediência Em nome de Jesus O que é 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 o que é